Muito bem pessoal, aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal, esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você não se inscreveu aqui, se inscreva no canal para saber dos vídeos que eu posto aqui todos os dias. Vou fazer uma análise da música Tennessee Whisky, que é, acho que do Chris Stampleton, e é cantada aqui por esse cantor da Indonésia. Acho que a pronúncia do nome dele é Krakakan, não sei, você me ajuda aí. Nunca ouvi, primeira vez. Krakakan. Tennessee Whisky. Vamos lá. Parece que vai ser divertido, hein? Ele é da Indonésia, se não me engano. E aí Use to spend my nights out in a barroom Mmm Liko was the only love I know Man, will you rescue me from reaching for the bottom? Drowned me back From being too far gone You're smooth It's Tennessee whiskey You're sweet It's strawberry wine Como pode uma voz dessa, de country music, uma voz roca, sair de um cara assim? Porque você imagina um cowboy. Você imagina alguém lá do Texas cantando. É incrível o poder das vozes, né? Não dá pra olhar pra cara dele e imaginar que essa voz, essa coisa legal de cantar roco, de cantar meio voz de whisky. Muito lindo o timbre. Muito lindo. Achei um bárbaro o timbre. Yeah, my friend. Honey, I stay strong on your love all the time And I look for love in all the same old places Find a bottom of a bottle, always try Ele tá interagindo super com os músicos ali na sessão. Acho que é uma sessão realmente ao vivo, né? Muitas vezes a gente se engana que acha que as sessões que a gente vê são ao vivo e muitos dos nossos grandes cantores estão fazendo, na verdade, dublagem. Já gravaram no estúdio, não que eles não sejam capazes, mas estão fazendo apenas uma dublagem para o vídeo, o que é muito comum. Na maioria das vezes, os videoclipes são gravados como dublagem. Os cantores não estão cantando naquele momento. Não significam que eles não tenham voz e não saibam gravar e não conseguiram gravar. São coisas bem diferentes. Mas ele tá tirando um tempo ali super legal. Ele tá interagindo com a banda muito bem. Olha o vibrato dele e essa, entre aspas, rouquidão na voz, que na verdade é um estilo vocal que você encontra muito na country music americana. Você encontra cantores com essa timbragem muito, muito pesada, suja, que eu particularmente gosto demais. Ele é um cantor extremamente afinado. Sim. Sim. Cause there's nothing like your love to get behind. Boa noite. Você é azul, é tênis e whisky. Você é sweet, é strawberry wine. Você é suave, é a glass ofrendade. Vocês ouviram que linha linda, maravilhosa, que melisma lindo que ele fez? Muito bonito, com uma subida incrível e depois descendo, muito bonito. Ótimos músicos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Seis por oito. Uh! Bravíssimo! Uau! Kakracan! Acho que é assim que se fala. Kakracan! Que cantor incrível! Divertidíssimo! Que astral divertido desse cantor! Junto com a banda, já gostei, já quero fazer mais análises. Que voz incrível, que timbre incrível, que parece que ele está lá nos Estados Unidos, junto com aqueles grandes cantores da Country Music. Incrível! Me lembra muito os cantores de blues também, que tem esse timbre na voz penetrante, um timbre forte, muito sujo, que eu particularmente gosto demais. Eu gostaria que a minha voz fosse dessa maneira, mas a minha voz cantada é exatamente o contrário, é uma voz leve e limpa. Eu gostaria de soar desse jeito. Com essa timbragem natural da voz, que cantor incrível, que afinação, que domínio da música, fazendo uma música muito difícil de se fazer, porque parece simples, mas não é uma música com uma carga emocional e uma carga também de interpretação, que se você fizer de uma maneira robótica, fica muito feia. Você precisa ter realmente uma carga de interpretação muito grande. Se você também gostou do Cacracan, coloca aqui, me manda mais vídeos, me manda mais links para eu poder analisar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação e a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!